Música Uma rua no kiosk e derretam estragos durante o confronto Iha Wailili-Baukau. Incidente de Bia Contecia Suku Wailili, pós-administrativo Baukau Vila, foi neles, né? Mais ou menos tuku lima roubalong, resulta uma rua no kiosk e derretam estragos. Petrolina Freitas sentitristi, tambane uma retretam estragos, suci hahalok jovem siranian, tambane usuba pentele, ato bukatuir suspeito, sirá. A usuba pentele, sirabera, bukatuir, emane, para bukatuir, emane, para bukatuir, emane, per carne, caro, tutia, tamal, lor, lor, siramai, tudah ela, tudah malu, nasa siramai, tudah falcona, uma. A autoridade local, Suku Wailili, desconfia que até o confronto, né? Envolve grupo arte marcial. É, por causa de problema, ida, iha joven na usilete, apun mai halogu, niha documentu, maquija dala, ni sa amatoria dala, ma be, o grupo iscrite, tudah. Depois de tudo, a tia, miha filha fali bahanjua, miha convida fali, ni malu, xira, 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 xira malu. E, iha, nhe, nhe, kembe, a miha telefoni bahanjua, polícia, polícia hallo intervenção, e, o pees, mozirak, kere, biha, kase, halou esforzo, poinza, b, a tu bolo, sirab, para, a tu tur, hamo, per a tu resolve, tia. Então, nós precisamos de esforçarmos a abrir a ideia de que eu sou autor, para a autoridade, e isso é muito bom. E a minha colega aqui, eu vou abrir a ideia. Comandante Pentele Municipio Bocão, Superintendente Sefi Antonino Mauluta Hateten, Partido Autorado de Segurança e Autorado de Lócal, falou da identificação de suspeito na ideia, que dissemete no processo de investigação. Antes, problema não é que eu estou fazendo exercício, seria essa oláraga, depois, eu trouxe a ferra administ EA, depois, eu trouxe a ferra administradora, ele foi feito, depois aconteceu uma provocação, quando tá اressada na kumadarante, E aí Depois de fazer a investigação, o tempo BESIC se submete ao Ministério Público.